A questão da perspectiva em relação à implementação do Sistema Nacional da Educação, o Plano Nacional da Educação determinou que o sistema deve ser organizado através de regulamentação. E nós, aqui na conferência, aprovamos a instituição do Sistema Nacional da Educação. Portanto, o que a conferência deliberou vai de encontro aquilo que o Plano Nacional da Educação aprovou em relação à regulamentação do Sistema Nacional da Educação. Como vocês sabem, já tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional em relação ao artigo 23. Não é que trabalha em relação à cooperação e à colaboração. Aquele projeto não é a regulamentação do Sistema, mas se nós conseguirmos regulamentar o artigo 23, que diz que a educação deve ser feita em regime de cooperação e colaboração pelos entes federados, nós já damos um bom andamento em relação à constituição do Sistema. Sobre o balanço da CONAI, na realidade, eu acho que ficou dentro das expectativas que nós tínhamos. O Fórum Nacional da Educação ficou super entusiasmado. As plenárias de eixo trabalharam muito. O Fórum, inclusive, errou na avaliação, porque o Fórum colocou quatro horas para cada plenária de eixo fazer discussões. E quase todos os fórums passaram desse tempo de quatro horas. Por quê? Porque a participação dos delegados e delegadas em relação às emendas que vieram dos estados foi muito forte. Principalmente no eixo 2, que trata da diversidade. Para vocês terem uma ideia, o eixo 2 era para terminar pelo menos até 14 horas e terminou às 21 horas. Então, a nossa avaliação é que foi extremamente positiva, que nós aprovamos as melhores propostas, mesmo levando em consideração polêmicas que nós tivemos e ainda vamos conto a ter, porque não é porque nós discutimos as polêmicas e aprovamos para a maioria que as polêmicas não vão continuar. Elas vão continuar na educação brasileira. Isso é salutar, inclusive, que possamos discutir. Qual a importância de discutir as questões? É que todos estão no mesmo espaço e discutem e fica claro para cada uma e para cada uma as divergências. Onde é que está a divergência? Por que existe a divergência? Em relação a determinadas propostas, em relação a determinadas concepções. A demanda por novas entidades é grande para entrar no fórum, mas eu acho que o fórum deve continuar fazendo acordos e discutindo em cima de critérios o pedido de entidades no fórum. Dia 9 vai ter reunião no fórum nacional e o fórum vai incorporar, porque já fez essa discussão anteriormente, mas fez um acordo de só incorporar essas entidades depois da Conai, por quê? Porque também havia um acordo de não se mexer no fórum antes da realização da Conai, mas pelo menos a discussão nós fizemos. Então, dia 9, nós vamos incorporar no fórum algumas entidades e continua de acordo com o regimento do fórum, a possibilidade de outras entidades solicitarem a entrada. Até outubro de cada ano, as entidades, desde que seja nacional, ela pode pedir a entrada do fórum e aí o fórum avalia a possibilidade ou não. Então, quanto em relação à coordenação do fórum, eu já fiz uma pré-despedida no final da Conai, porque termina o meu mandato, que eu fui um dos que propus que houvesse um revezamento entre o governo e a sociedade civil na coordenação do fórum. E o fórum aprovou essa proposta que eu e alguns colegas, algumas entidades fizeram. Portanto, no dia 9, deve ser eleito um novo coordenador que só tem um critério. Ele não pode ser do governo, ele tem que ser da entidade da sociedade civil. Eu queria que você comentasse um pouquinho o número de delegados participantes, em comparar-se com relação ao número de participantes da Conai de 2010. A gente tinha 3.500 delegados, a previsão de 3.500 delegados, 3.000 que a gente se inscreveram, e cerca de 2.600 compareceram. Isso não impacta as discussões e a diversidade do resultado da Conai? Em relação a esse número, primeiro é necessário a gente ver quais foram os setores ou os segmentos que não vieram delegados. Porque, por exemplo, tem muitos delegados que já estavam previstos que eles, na realidade, na outra conferência eles já tiveram dificuldade de participar, não participaram e etc. Então, tem essa situação. Tem uma outra situação que também a gente deve dar um desconto, que tem aqueles que não tiveram condições de vir porque nós não viabilizamos a passagem. Por exemplo, eu já inclusive coloquei para vocês que você tem que estar ok com o sistema, com o sistema federal em relação à prestação de contas, de passagem, etc. E terceiro, pode ser que o delegado tenha tido problema de agenda. Como muitos palestrantes que a gente convidou há dois meses atrás, confirmou a presença, inclusive proposto, esse palestrante foi proposto pela entidade, mas, de repente, a agenda dele complicou e muitos palestrantes não poderiam vir. A gente conseguiu substituir alguns, mas teve outros que a gente nem conseguiu substituir. A gente fez. Então, eu acho que era muito bom que o fórum fizesse uma avaliação da participação dos delegados na conferência de 2010 e nessa para poder discutir a próxima conferência. Pode ser que a gente esteja em algum setor, num segmento, não colocando o número mais ou menos que aquele setor tenha capacidade, etc., de participar. Nós estamos fazendo uma segunda conferência. Ou seja, nós temos muito o que aprender. Nós temos, o fórum, aqui mesmo nessa conferência, nós propusemos coisas que não deu certo. Nós propusemos que os coloquem, aliás, que as mesas de interesse iam até, no máximo, estourando as quatro horas, que era para poder começar as mesas de interesse que a gente ofereceu às entidades. O que aconteceu? Aconteceu que não terminou e, portanto, algumas mesas, inclusive, foram prejudicadas, não foram realizadas adequadamente. Por quê? Porque teve problema de local, porque tem que reestruturar. Por exemplo, nós avaliamos que as plenárias de eixo terminariam ontem, vamos dizer, até quatro horas para poder começar os trabalhos da relatoria em relação às propostas. Mas aí a relatoria teve que ficar parada até 21 horas. Por quê? Porque o eixo da diversidade só terminou às 21 horas. E, consequentemente, isso teve a ver com a estrutura do prédio. Por quê? Porque teve que refazer e não deu tempo refazer. Então, hoje pela manhã, a gente teve que esperar um pouquinho para poder entrar no auditório. Então, tem questões que a gente está aprendendo, que o fórum vai aprendendo e etc. Então, portanto, sobre essa história do número dos delegados, a quebra e etc., eu acho que é importante que o fórum se debruce para ver realmente o que aconteceu, onde foi que quebrou, por que quebrou e etc. Porque, de repente, na próxima conferência, fazer uma nova distribuição dos delegados, tanto nos segmentos como nos setores. Legenda Adriana Zanotto